Não acabei, Ai. Você vai tomar banho agora? Olá! Mas quem é você? Marco! Quem é essa mulher? Eu não sei, eu não tenho ideia, amor. Quem é você, criatura? Quem sou eu? Eu sou uma dama, uma acompanhante, se assim desejar. Uma acompanhante, Marco! Não deu uma explicação tão confusa! No fim, você é um animal igual aos outros. Você entendeu errado, Ai. Eu não sei nada sobre isso, eu juro. Trouxe um brinquedinho legal pra vocês dois. O Diário da Troca! Esses diários dirão o futuro um do outro. Você é o melhor, Marco. Eu juro que eu só tenho olhos pra você. Ai. Não sei se é melação ou romantismo. Ai, como é difícil entender relacionamentos humanos. Talvez eu aprenda mais jogando esse jogo. Eu tôK. Obrigado.